Eu acho que o eleitor tem que amadurecer para agir dessa forma, com essa fiscalização constante. E não o eleitor ser um defensor cego do político. O político é funcionário. O político é funcionário. Se o funcionário, por exemplo, você me contratou para fazer essa mesa. Eu trouxe a mesa torta, você não vai me pagar. Você vai falar, cara, arruma a mesa. A mesma coisa tem que ser com o político. Nós não precisamos ir trucidando o cara. Mas ele tem que ser cobrado constantemente para ele saber que se ele errar, ele vai pagar pelo erro dele. Mas existem outros mecanismos dentro do próprio sistema, que é o Legislativo, Executivo e Judiciário, que eles têm os seus desejos pessoais que, justamente, dentro disso, essa composição gera uma grande dificuldade de gestão pública, não? Gera, gera. É difícil compor porque você tem diversas figuras ali agindo em diversos meios. Por exemplo, o eleitor do Suplicy é completamente diferente do meu eleitor. E o meu eleitor dele espera que ele combata o que eu faço e o meu eleitor espera que eu combata o que ele faz. Isso é democracia. Isso é o exercício da democracia, do diálogo, da discussão, do debate. Agora, a minha crítica é o servilismo. E é isso que eu vejo, por exemplo, dos eleitores fiéis do Lula e do Bolsonaro. O cara está lá sendo denunciado, está escancarado. Eu dou um exemplo. Esse exemplo, para mim, é o mais frustrante e é muito verdadeiro. Estava discutindo com um tio meu esses dias, ele defendendo o Bolsonaro. Eu falei, pô, meu cara fez isso, isso, isso. Ele, não, eu não via. Falei, peraí. Comecei a mandar matéria. Mandei os cinco links de matéria, cara, do Fora de São Paulo, de tudo quanto era lugar. De tudo quanto era fonte, para ele não criticar a fonte. Aí, eu mandei vídeo, mandei áudio, tudo. Ele, ah, não acredito. Tipo, eu vou falar o quê? Não tem mais o que falar com um cara desse. O cara, ele me conhece desde quando eu nasci, ele é meu tio. Ele sabe a linha que eu sigo. Eu estou dando para ele provas, materiais, vídeo, áudio. Eu simplesmente não acredito. Não tem como reverter esse quadro. A pessoa é cega. E é isso que transforma, às vezes, políticos em corruptos. Porque essa obediência serviu, dá ao político o ambiente para ele fazer o que ele bem entender. Seria alguma coisa relacionada a algumas coisas, por exemplo, time de futebol. Eu sou desse time, não importa se ele joga bem, se ele joga mal, eu quero esse time. E qualquer coisa, eu vou brigar com você na rua, porque o meu time é o meu time. E os caras que estão lá no campo, eles estão ali cumprindo a sua missão, às vezes jogando bem ou mal. Não importa, sabe? E existe essa questão. A questão também ligada às tendências religiosas. Eu acho que é exatamente isso. É um fanatismo futebolístico ali mesmo. Então, você recomenda o que para que nós vamos separar uma coisa da outra, para que nós possamos ter uma gestão que seja minimamente... Desconfie. A essência do conservadorismo é você ser cético ao que vem do político, ao que vem do administrador. Você tem que desconfiar dele. Estou falando que você tem que tratar ele como bandido o tempo todo. Mas, assim, se ele falou, passa pelo seu crivo. Isso é verdade? Se fosse um político que eu não gosto, qual seria a minha opinião? No caso do Bolsonaro, se fosse o Lula fazendo isso, o que eu pensaria? Entendeu? Eu acho que esse que é o senso crítico, o crivo que tem que passar por tudo. No Brasil, eu sempre bati uma coisa. O brasileiro tem que parar com essa coisa, essa ignorância e que chega a ser até raiva de achar que político é artista. Achar que político é Ivete Sangalo. Não é o caralho. O político é um empregado seu. O político tem que ser vigiado, que nem você falou, tem que ser cobrado e acabou. Não tem essa de você estar na rua, o político está andando e você pedir autógrafo político. No país de primeiro mundo, quando você vê, você não precisa ir. Você vê, hoje tem internet, você vê vídeos de lá, o país do primeiro mundo, o ministro ali do país, ele está na fila de mercado, está todo mundo fazendo mercado, ele está na fila e acabou. E ninguém está falando com o cara, pedindo autógrafo. Aqui, meu, o cara começa a aparecer na internet, sai na televisão, o cara vai andar ali na praça, vem um monte de gente querendo bater foto com o cara, como se você estivesse encontrando a Ivete Sangalo. E não é, meu. E não é, entendeu? O dia que o brasileiro entender que político é empregado dele, acabou. Entendeu? Ele vai ser político, que nem você, você é vereador de São Paulo, você está ali para fazer as suas coisas. Beleza, se você for ruim, eu te tiro daqui a quatro anos. Exato. E acabou. E você passando aqui, que nem você está aqui hoje com a gente, ou eu te encontrando na Avenida Paulista, não tem essa de ficar idolatrando você. Não, você idolatrar o político, você cria esse ambiente para ele ser assim. Exatamente. Você tem que tratar o político com cordilidade, você trata qualquer um. Qualquer pessoa. Qualquer um. Como você faz com o faxineiro. Oi, beleza? Está tudo certo? Exato. E se errar, desce o pau. Exatamente. Entendeu? E se errar, você tem que ir lá e descer o pau no cara. É assim que tem que funcionar.